São Joaquim, na Serra Catarinense, teve 20% da produção de maçã perdida, o equivalente a 61 mil toneladas da fruta. Em Urubici e Urupema, a perda pode chegar a 40%. Já as frutas como ameixa e pêssego foram 100% afetadas. Segundo o gerente da IPAGRE, os prejuízos ultrapassam os 53 milhões de reais, o que levou as cidades a decretarem situação de emergência. Espera-se que o produtor, que já vem com bastante problemas, com frustrações de anos anteriores, com problemas de granizo, com problemas de alternância de safra, e agora culmina com esse problema de geadas tardias, que ele tenha alguma linha de crédito especial, que ele tenha alguma vantagem na prorrogação de dívidas. Nos vinhedos, as folhas murchas mostram o estrago que o frio causou. A produção na viticultura deve cair de 10% a 15%. Todo produtor fica preocupado porque a sua atividade precisa de lucro e renda. E num ano como esse, aí naquelas partes ele vai ficar com produção zero. Água doce no oeste do estado também decretou situação de emergência. As perdas na produção, segundo a Defesa Civil, foi de quase 15 milhões de reais. 85% da produção de maçã e 100% da de ameixa, uva, pêssego e trigo foram perdidos. O gerente da EPAGRE explica que a geada negra, aliado às temperaturas negativas da última semana, é que trouxe sérios estragos na produção da serra e o oeste. Esses materiais, tanto as flores como os pequenos furtos, possuem muita água e são muito sensíveis ao frio. Isso causou um dano bastante elevado, principalmente nos locais de maior altitude. Obrigado. Obrigado.